Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo sobre cabelo aqui no canal, com várias dicas pra vocês. Hoje a gente vai falar sobre cabelo áspero, como salvar um cabelo áspero. Vou dar algumas dicas pra vocês aí, pra cuidar do cabelo, tratar o cabelo, pra tirar esse aspecto de cabelo poroso, cabelo sem brilho, opaco, sabe? Cabelo áspero. Então vamos lá pras dicas. Se você gosta dos vídeos aqui do canal, deixa bastante like, tá? Deixa like nesse vídeo aqui, ajuda demais, demais. O YouTube entrega meu conteúdo pra mais pessoas. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificações. E bora pras dicas. Bom gente, seguinte, se o seu cabelo tá com esse aspecto, né? Cabelo áspero mesmo, cabelo poroso, sem brilho, provavelmente você passou por uma química, geralmente depois das químicas o cabelo fica com esse aspecto. Ou você tem usado muito secador, chapinha. Agora também, nessa época mais verão, sabe? Que a gente vai pra praia, piscina, o cabelo tende a ficar assim também, mais áspero, né? Por conta da desidratação. E se você também não é uma pessoa que hidrata muito o cabelo com frequência, isso também pode acontecer, tá? Porque isso é falta mesmo de hidratação. O fio vai perdendo a água que tem nele e aí ele vai ficando opaco, vai abrindo as cutículas também, vai ficando áspero. Mas eu vou dar umas dicas aqui hoje que vai salvar o teu cabelo com certeza, tá? Então vamos nessa. Bom, a primeira dica é uma dica assim que transformou o meu cabelo desde que eu comecei a usar, tá? Que é o pré-xampu. Eu indico que você faça o pré-xampu antes de todas as lavagens, tá? Se o seu cabelo tiver com esse aspecto de cabelo áspero mesmo, né? De cabelo ressecado. É uma dica que eu tô cansada de dar aqui no canal, mas sério, tem muita gente que ainda não é adepta do pré-xampu e faz toda a diferença, assim. O que é o pré-xampu, né? Pra quem ainda não conhece, é uma técnica que você utiliza ou um creme ou você pode usar um óleo vegetal também. Você aplica em todo o seu cabelo, né? Menos na raiz, principalmente comprimento e pontas do cabelo. Aplica em todo o seu cabelo, né? Sujo, no cabelo sujo você vai aplicar. E você vai deixar agir ali uns 20, 30 minutinhos antes de lavar o seu cabelo. Porque o shampoo, ele é mais abrasivo, assim. E ele acaba ressecando um pouco os fios, abrindo a cutícula do fio. E assim, se o seu cabelo estiver protegido com esse creme que você aplicou, né? Esse creme vai formar como se fosse uma película, assim, ao redor do seu fio. E aí, na hora de lavar o cabelo, o shampoo, ele não vai danificar o seu fio. Porque o seu fio vai estar protegido ali com aquele creme. E essa é uma das melhores dicas, assim. É uma das dicas que mais transformou o meu cabelo, desde que eu comecei a usar com frequência. E eu super indico, se você tá com cabelo áspero, faça o pré-shampoo antes de todas as lavagens, tá? Já vai ajudar demais aí a melhorar o aspecto do seu cabelo. A segunda dica é na hora de secar o cabelo. Tem muita gente que seca o cabelo errado, dá até uma aflição de olhar. Pega aquela toalha áspera, enrola assim, ó, no cabelo, bota pra cima da cabeça. Gente, isso danifica demais os fios, tá? Quebra demais os fios. Esse atrito, assim, ele não faz bem pro cabelo, tá? Eu super indico que você utilize uma toalha de microfibra. Ou uma camisa de algodão que você tiver ali na sua casa. Uma camisa velha de algodão, sabe? Pra secar os fios, porque essa toalha normal que a gente seca o corpo, ela acaba danificando os fios, sabe? Por conta desse atrito mesmo. E a toalha de microfibra ou algodão, ela já é um pouco mais gentil, assim, pros fios, sabe? Ajuda na hora de secar. E também não seca os fios torcendo o seu cabelo, assim, sabe? Seca sempre pressionando a toalha contra os fios, assim, em vez de torcer os fios. Isso também vai ajudar, vai melhorar bastante o aspecto do seu cabelo. Dica 3. Se o teu cabelo tá áspero, você precisa de hidratação. Seu cabelo tá totalmente desidratado com as cutículas abertas, então você tem que fazer muita, muita hidratação, tá? Pelo menos duas vezes na semana. De duas a três vezes na semana seria o ideal. Use máscaras com ativos bem hidratantes, tá? E nutritivos também, como óleo de argã, ácido hialurônico, que é super hidratante também. Ativos que vão realmente hidratar os fios e faça hidratação com frequência, tá? Hoje, olha só o brilho que tá o meu cabelo. Eu usei a Harmonização Capilar da Mr. Hair, que é uma máscara que eu amo. Super indico pra vocês, tá? Que tem ativos hidratantes e nutritivos também. E ela tem uma tecnologia que ela preenche bem as fissuras ali das fibras, sabe? Então o cabelo fica com um aspecto muito bonito, assim. Porque ela dá aquela preenchida nas fibras ali, sela bem as cutículas. Fica com o cabelo muito, muito macio, brilhante, assim. Quando eu quero meu cabelo lindo, eu uso super essa máscara. Vocês sabem que eu sou super fã dos produtos da Mr. Hair, né? Custo-benefício, não existe melhora, assim, sério. É surreal o custo-benefício, tá? E o site deles tá todo em promoção. Então, assim, se você tá com o cabelo áspero, poroso, ali, ressecado, agora é a hora de você investir mesmo em máscaras de hidratação, tá? Em levin também, produtos realmente pra hidratar o fio, pra cuidar do seu cabelo, tá? Porque se danificar cada vez mais, fica cada vez mais difícil de você recuperar o seu cabelo. Eu vou deixar o site da Mr. Hair aqui no box de informações. Tá todo com desconto, gente. Essa máscara que eu usei hoje é muito maravilhosa. E ela tá sendo esse potão de 500 gramas, tá saindo por R$29,90. Tá muito barato, real, assim. Então, entra lá no site da Mr. Hair. No final da compra, vocês ainda conseguem usar o meu cupom ALECRUG pra ganhar mais 10% de desconto, tá? Aproveitem que agora é hora de fazer a festa lá no site da Mr. Hair. Essa máscara é muito, muito boa e tem também lá a opção de cronograma capilar, tem máscaras de hidratação, tem máscaras de nutrição, tem máscaras de reconstrução. Então, vai lá dar uma olhadinha, já garante os produtos aí que você tá precisando, tá? E na hora de aplicar a máscara, né, o que que eu recomendo que você faça? Eu sei que na correria do dia a dia a gente quer aplicar a máscara lá embaixo do chuveiro mesmo, né? Que é mais rápido, mais prático. Mas, assim, se der pra pelo menos uma vez na semana você sair do banho, tá? Sai do banho pra aplicar a máscara. Isso vai potencializar muito mais o efeito da hidratação, porque assim você consegue tirar mais o excesso de água dos fios. Sempre antes de usar a máscara, você precisa vir com uma toalha e retirar bem o excesso de água dos fios, tá? Porque senão a máscara vai diluir em toda aquela água ali e ela não vai fazer tudo que ela promete, assim. Você precisa retirar um pouco de excesso de água do seu fio pra potencializar o efeito da máscara, tá? Então, super recomendo que você saia do banho pra aplicar o resultado. Fica muito, muito melhor. Faz aí e depois me conta, tá? Eu apliquei essa máscara, né, que é uma máscara com ácido hialurônico e óleo de argã. É uma máscara que promove a renovação da identidade capilar, né, com efeito lifting na estrutura da fibra. Então, como eu disse, ela preenche as fissuras na fibra, né, e deixa o cabelo com um aspecto brilhoso, um aspecto bonito, assim, de cabelo saudável mesmo. Ela faz uma reparação profunda dos fios e ela também tem ativos antioxidantes, então vai prevenir o envelhecimento dos fios. Eu apliquei em todo o meu cabelo, deixei agir ali 10 minutinhos, tá? Até que eu senti que a máscara foi bem absorvida pelos meus fios e depois eu só enxaguei o cabelo ficar mara com essa máscara. Quarta dica que eu dou pra vocês é selar os fios a cada 15 dias com um acidificante, tá? Pode ser um vinagre de maçã ou pode ser uma misturinha caseira aí com limão, sabe? Ou pode ser algum produto específico, né, um acidificante mesmo, pra selar bem as cutículas do fio. Se o seu cabelo tá áspero é porque as cutículas estão abertas, então você precisa regular o pH do fio, né, e precisa selar bem essa cutícula pra deixar o cabelo de novo com um aspecto de cabelo brilhoso, né, de cabelo, assim, saudável. Inclusive no site da Mr. Hair tem o Bioair, tá, que é um dos produtos que eu mais amo da marca, que ele é um vinagre capilar, que eu super indico, ele tem vários benefícios, tá? Ele também é protetor térmico, ele alinha os fios, equilibra o pH, você pode usar pra várias utilidades, ele é ótimo também, mas o importante é você selar as cutículas a cada 15 dias. E quinta e última dica, prefira os livins em creme, tá? Livins em creme, eles tendem a ser mais hidratantes, nesse momento você tá precisando de mais hidratação, né? Então prefira os livins em creme, tá? E se der pra evitar ferramentas de calor, secador, chapinha, gente, isso faz mal pro cabelo, e cada vez mais o seu cabelo fica mais poroso e mais ressecado. Usa protetor térmico, pelo amor de Deus, né? Mas assim, se der pra evitar, principalmente agora no verão, assim, tentar deixar o cabelo respirar um pouco, deixar o cabelo um pouco mais natural, assim, se for secar com o secador, usa o secador no morno e deixa ele um pouco mais longe dos fios, assim, pra secar, sabe? Caso você lave o cabelo à noite, né? Não é bom dormir com o cabelo molhado, então seca-se mais de longe, com o cabelo mais no morno, isso vai ajudar também, porque secador, chapinha, babyliss, principalmente escova secadora, aquela escova modeladora que a gente ama, eu sei, gente, eu tenho a minha, eu sou apegadíssima, cara, aquela escova, eu já percebi, assim, que ela dá uma danificada mais no cabelo, sabe? Ela resseca bastante os fios, e então tem que cuidar, tem que dar uma maneirada, não dá pra usar todo dia, senão, destrói os fios. Bom, e é isso, espero ter ajudado vocês aí com essas dicas, se você tá com o cabelo áspero, faz, faz essas dicas aí, coloque em prática essas dicas, e depois me conta, certeza que vai te ajudar, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa o like pra mim, tá? Se você gostou, isso é muito, muito importante, me dá mais ânimo pra vir aqui, gravar mais pra vocês, se inscreve no canal também, se você ainda não for inscrito, um super beijo, me segue lá no Instagram. Tchau! Tchau!